Yeah! Aureano Virata, o blogger da confiança. Aureano Virata, o blogger da confiança. Aureano Virata, o blogger da confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 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 Na presença dos meus inimigos. Deitar-me atrás, em verdes pastos. Guiar-me nas águas tranquilas. Deitar-me atrás, em verdes pastos. Guiar-me nas águas tranquilas. Os que confiam no Senhor, herdarão a vida eterna. Deitar-me atrás, em verdes pastos. Guiar-me nas águas tranquilas. Deitar-me atrás, em verdes pastos. Guiar-me nas águas tranquilas. Aureano Virata, o Senhor é teu Yupu. É muita calção. Chega então aqui, queza信i um medo de ir. Ele já lhe benefitirá. E já está difícil mais de Deus. A essência, em verdes pastos. E te te lhe sumi so, o manu aboyo we E te te lhe sumi so, o manu aboyo we E te te lhe sumi so, o manu aboyo we E te te lhe sumi so, o manu aboyo we E te te lhe sumi so, o manu aboyo we E te te lhe sumi so, o manu aboyo we